Fala rapaziada, beleza? Então, eu vou fazer esse vídeo aqui pra poder mostrar pra vocês essa aquisição aqui, cara, que particularmente eu gostei muito, bem bacana, né? Então, os colegas aí que precisarem, né, e tiver que optar por comprar uma estação de solda, cara, essa daqui eu achei muito legal. Uma estação simples, eu até já vi essa estação na oficina de outro colega aí, mas como eu comprei agora, eu resolvi fazer isso daqui pra poder mostrar pra aqueles que não tem, assim como eu, as vantagens de comprar uma dessa daqui. Bom, primeira vantagem que eu achei aqui, cara, foi o preço, meu, foi muito, assim, acessível, R$ 330, R$ 330, a gente compra uma estação dessa aqui, ó, uma 836, 936, 960, uma estação, mas é uma estação só de solda, só de solda, né? Uma estação com ar quente, normalmente vai custar mais caro, entendeu? E por R$ 360, eu achei, eu achei que valia a pena arriscar, né? Então, aqui, o que que veio na estação, né? Veio a unidade de controle, essa caneta de ar quente, a estação de solda, nossa, já tô fazendo besteira aqui, né? A estação de solda, né? O ferro de solda, aí veio esse, esse, essa malha de dessoldagem, né? Pra poder retirar solda, veio esses dois bicos aqui, pra, pra estação de ar aqui, né? Aí veio uma resistência da estação de ar, veio mais uma resistência para a estação de ar, veio essa, isso aqui que é o que? Ah, sei lá, lead free, ah, isso é fluxo de solda, né? É, fluxo de solda pra BGA, né? Pra circuito, então, solda, pra poder, aquela soldinha que você coloca, e coloca o ar quente, ela derrete e solda pra você. Aí veio a base do ferro de solda, que eu deveria estar usando, com uma espuminha e uma pinça. Ou seja, se fosse só estação por R$330,00, já seria bem satisfatório. Ainda veio toda essa tranqueirada aqui, que vai ser bem útil, né? Muito, muito bacana. O que eu achei da estação, cara, eu achei muito legal, porque o, o, o ajuste, quando você faz o ajuste, a velocidade pra poder chegar, a temperatura no set point, é muito rápido. Bem, bem bacana mesmo. E o que eu gostei bastante, foi isso aqui. Normalmente, quando a gente usa a estação de ar quente, a gente precisa ligar um botão, né? A gente precisa ligar um botão, aí ela vai começar a aquecer. E quando você termina de usar, você tem sempre que ir lá apertar o botão, pra poder desligar o aquecimento da resistência e desligar o soprador, o vento, né? O motor que cria o deslocamento de ar aqui, pra gente poder se favorecer dele. E aqui não, cara, aqui ele é magnético, olha. Quando você tira, ele já começa a funcionar. Você coloca e ele desliga. Parece bobagem, mas na hora de usar, é bem, é bem bacana. A temperatura vai até... Vamos lá. Nossa, é bastante, hein? Até 480 graus no soprador térmico. E no ferro de solda... Até 500 graus. Meu, normalmente a gente usa 350 graus no ferro de solda, é bem relevante já. Aqui eu não tenho muita certeza de um valor não, mas acredito que 350 também é um bom valor. Normalmente o que a gente usa com isso é... A gente coloca esse bico mais fininho, né? A gente usa esse bico mais fininho e direciona bem em cima do componente. Então com um pouco menos de temperatura, o resultado vai ser bem satisfatório também. Agora quando usar um bico maior aí... Seria legal colocar um pouco mais de temperatura. Certo, rapaziada? Então fica aí a dica pra quem quiser adquirir uma estação de solda com um valor bem... Bem acessível. E uma coisa bacana que ajude mesmo na bancada, que é o que a gente precisa no dia a dia, né? Certo? Eu vou colocar na descrição do vídeo ali a loja em que eu comprei. Pra que... Só não garanto o preço se ainda é o mesmo, né? Porque se eu não me engano, acho que eu comprei... Eu não sei se foi na Black Friday ou se foi um dia depois. Eu não lembro bem o dia que eu comprei. Mas eu vou colocar a descrição do vídeo, porque o valor também não deve mudar grande coisa não. Aí eu vou... Se vocês quiserem, pega lá a descrição no link. Pra vocês poderem adquirir uma dessa também. Tá bom? Valeu, gente. Ah, outra coisa. Ele tem o liga-desliga aqui pras duas situações, né? Olha aí que bacaninha. Valeu, gente. Abraço.